Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que aprender com tornar Tem que saber resolver Nunca se desesperar E esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou E hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta um riso Não disfarça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Extravasa Já que você tá tão feliz Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que aprender com tornar Tem que saber resolver Nunca se desesperar Nunca se desesperar E esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou E hoje é só comemorar E hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta um riso Não disfarça Já que você tá tão feliz Vai na festa Cai no samba Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta um riso Não disfarça Já que você tá tão feliz Vai na festa Cai no samba Extravasa Já que você tá tão feliz Tô feliz Sem saber que você vai bem